William da Mídia, o Moral de Andaraí, Bahia Silvano Sávez, o cantor apaixonado Assinto News, ponto net Olha onde que a gente chegou Um lugar que todo mundo duvidou Sempre falo, seja o que Deus quiser Hoje sou teu homem, tu minha mulher Se o mundo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, um brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que der e vim é Eu e você já estava escrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Olha onde que a gente chegou Um lugar que todo mundo duvidou Sempre falo, seja o que Deus quiser Hoje sou teu homem, tu minha mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, um brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que der e vim é Eu e você já estava escrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira E era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Eu te amo tanto Eu e você já estava escrito nas estrelas E era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Se o Mano sabe, se ele cantou Apaixonado, apaixonado, apaixonado Já dá pra ver onde a saudade mais bateu Esse sorriso engana seu feed, não eu Tá claro que sua decisão de me deixar Que afundou pra baixo Já falei o que eu acho Você prometeu As coisas que sua boca fala Seu coração contesta Bebidas noitadas Ficadas erradas Pega corírio Pra esse olho vermelho Você chorou o mês inteiro Já copa o pé esconder Sua expressão de risco Tá sofrendo, né? Pega não, tá assim E vai piorar se não botar ligeiro pra mim Pega corírio Pra esse olho vermelho Você chorou o mês inteiro Já copa o pé esconder Sua expressão de risco Tá sofrendo, né? Pega não, tá assim E vai piorar se não botar ligeiro pra mim William Amitia Você prometeu Você prometeu Que Deus perdeu as promessas As coisas que sua boca fala Seu coração contesta Bebidas noitadas Ficadas erradas Pega corírio Pega corírio Se não botar ligeiro pra mim Pega corírio Pra esse olho vermelho Você chorou o mês inteiro Já copa o pé esconder Sua expressão de risco Tá sofrendo, né? Pega não, tá assim E vai piorar se não botar ligeiro pra mim Contatos para os shows Tem gente que não quer amor Só gosta do calor Que faz embaixo do lençol Que chega ainda tem lua Passa a noite toda nua Que vaza no nascer do sol E olha o que me aconteceu Achei alguém igual eu A gente se entende assim Porque nenhum dos dois é de pra sempre Mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa a cama só pra se usar Sem amar Sem amar Sem amar Mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa a cama só pra se usar Se ama, mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa a cama só pra se usar Sem amar Mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa a cama só pra se usar Sem amar 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 Apaixonado Apaixonado Sem amar 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 Tô Tô com saudade Tô com saudade Tô com saudade Em outros braços Tô com saudade E a bela E a bela Eu queria somente Eu queria somente uma noite contigo outra vez E te dar o amor que eu nunca te dei Sou quase o da manhã e ainda estou na rua Bejando outra boca pra esquecer a sua E vejo em outros braços que não são os seus Buscando aquele amor que era seu e meu Morrendo de saudade do nosso passado Agora meu presente é sem você E quando chego em casa bate o desespero Porque na minha cama ainda tem seu cheiro Sou quase o da manhã e ainda estou na rua Bejando outra boca pra esquecer a sua E vejo em outros braços que não são os seus Buscando aquele amor que era seu e meu Morrendo de saudade do nosso passado Agora meu presente é sem você do lado E quando chego em casa bate o desespero Porque na minha cama ainda tem seu cheiro Oi saudade Oi deu medo De nunca mais ter o seu beijo Oi saudade Oi deu medo De nunca mais ter o seu beijo Oi saudade Oi deu medo Oi deu medo De nunca mais ter o seu beijo Oi saudade Oi deu medo De nunca mais ter o seu beijo Oi saudade Oi saudade Oi saudade Oi saudade Oi ei who hadopi O cantor apaixonado Tá vendo essa lágrima aqui Foi você que fez ela cair Já vendo uísque nesse copo É porque você falou não volto Já tentei, mas tá difícil reerguer E tomba atrás de tombo Sem você Sem você O meu desespero Dentro desse copo quente tem sangue de gelo Dentro desse copo quente tem sangue de gelo O meu desespero Dentro desse copo quente tem sangue de gelo Dentro desse copo quente tem sangue de gelo Que congela o meu orgulho Eu volto no estalar de dedo William da Nidia O moral de Andai Bahia Há cinco anos Tô com um beijo neste Tá vendo essa lágrima aqui Foi você que fez ela cair Tá vendo uísque nesse copo É porque você falou não volto Já tentei, mas tá difícil reerguer E tomba atrás de tombo Sem você Sem você Sem você Sem você O meu desespero Dentro desse copo quente tem sangue de gelo Dentro desse copo quente tem sangue de gelo Que congela o meu orgulho Eu volto no estalar de dedo Que congela o meu orgulho Eu volto no estalar de dedo Silvano Sarles O cantor apaixonado Tá vendo essa lágrima aqui Foi você que fez ela cair Tá vendo uísque nesse copo E porque você falou não volto Já tentei, mas tá difícil reerguer E tomba atrás de tombo Sem você Sem você O meu desespero Dentro desse copo quente tem sangue de gelo Dentro desse copo quente tem sangue de gelo O meu desespero Dentro desse copo quente tem sangue de gelo Dentro desse copo quente tem sangue de gelo Que congela o meu orgulho eu volto no estalar de dedo Tá vendo essa lágrima aqui Foi você que fez ela cair Tá vendo uísque nesse copo É porque você falou não volto Já tentei, mas tá difícil reerguer Você toma atrás de tombo Sem você Sem você Sem você Sem você O meu desespero Dentro desse copo quente tem sangue de gelo Dentro desse copo quente tem sangue de gelo Seu bumbão Sérgio Seu bumbão Cantor Apaixonado Mandei Mandei Tô com saudade Já me arrependi Eu tentei apagar e apaguei só pra mim Rava no grau e até sarei na hora E ela tá gravando e desgravando Já faz tempo ó Chegou Um áudio Nem quando andei De avião pela primeira vez Tremia assim Meu Deus do céu, que sensação ruim Nem quando ouvi Perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Por um áudio que dizia Então volta pra mim E ela tá gravando e desgravando Já faz tempo ó Chegou Um áudio Nem quando andei Nem quando andei De avião pela primeira vez Tremia assim Meu Deus do céu, que sensação ruim Nem quando ouvi Perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso Fiquei nervoso assim Por um áudio que dizia Então volta pra mim Nem quando andei De avião pela primeira vez Que avião pela primeira vez Tremia assim Meu Deus do céu, que sensação ruim Nem quando andei Nem quando andei Nem quando andei Perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Por um áudio que dizia Então volta pra mim Tô aqui, largado às traças Deitado no sofá da sala E hoje é sexta-feira E ainda não tomei uma gelada E tá chegando o feriadão Eu vou sair pra curtir o paredão Vou chamar os parceiros pra comer água E a novinha toma não é catuaba Chegando logo lá no paredão O som do carro toca no silvanão O coração já deu recaída Aonde tá o grande amor da minha vida Esse coração aí Que nunca se apaixona E descobriu a nova dona E descobriu a nova dona Nova dona E descobriu a nova dona E descobriu a nova dona Nova dona Tô aqui, largado às traças Deitado no sofá da sala E hoje é sexta-feira E ainda não tomei uma gelada E tá chegando o feriadão Eu vou sair pra curtir o paredão Vou chamar os parceiros pra comer água E a novinha toma não é catuaba E a novinha toma não é catuaba Chegando logo lá no paredão O som do carro toca no silvanão O coração já deu recaída Onde tá o grande amor da minha vida Onde tá o grande amor da minha vida Esse coração aí Que nunca se apaixona E descobriu a nova dona 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 Esse coração aí Que nunca se apaixona E descobriu a nova dona E descobriu a nova dona E esse coração aí que nunca se apaixona E descobriu a nova dona E descobriu a nova dona Nova dona Ivan Salles, o cantor apaixonado No olho eu te olhei, paqueiro, paqueiro E daí então bateu a química Me beijou, gamei, me entreguei Em teus braços que estava perdido Mas no começo tudo é flores Aí veio ciúmes e a gente brigou Você me pediu tempo Mas nenhum tempo apaga uma história de amor Estou só morrendo por amor Estou com raiva desse amor Estou chorando por amor Mas é esse amor que eu quero aqui É você que eu quero pra mim No olho eu te olhei, paqueiro, paqueiro E daí então bateu a química Me beijou, gamei, me entreguei Em teus braços que estava perdido Mas no começo tudo é flores Aí veio ciúmes e a gente brigou Você me pediu tempo Mas nenhum tempo apaga uma história de amor Estou só morrendo por amor Estou com raiva desse amor Estou chorando por amor Mas é esse amor que eu quero aqui É você que eu quero pra mim Estou sofrendo por amor Estou com raiva desse amor Estou chorando por amor Mas é esse amor que eu quero aqui É você que eu quero pra mim 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Amigo Jesus 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 Legenda por Sônia Ruberti